E aí gente, beleza? Eu sou o Mistério, estou na MistérioTV e nesse canal eu falo a verdade no e-cru e não importa quais são as consequências disso, a verdade sempre vai estar espalhada. Galera, pra quem já reparou, no meu último vídeo eu precisei privar e repostá-lo com algumas alterações. E assim, quando eu privei esse vídeo, a panela que foi exposta nesse canal ficou tão feliz que eles comemoraram em carro achando que tinham derrubado. Mas não galera, eu privei pra repostar com algumas alterações. Então fiquem despreocupados porque assim o mestre é inevitável. E eu percebi agora que eu esqueci as minhas luvas. Então eu já volto. Galera, foi tanto tempo procurando que eu literalmente ainda achei a minha luva antiga, eu nem achei a luva atual que eu tenho. Agora que o traje tá completo do mestre, vamos começar essa bomba respondendo perguntas diretamente do Instagram com a verdade no e-cru. E é claro que tem algumas coisinhas a mais para serem contadas. E eu sei que eu tô sem óculos, mas depois da vinheta tudo volta ao normal. Vambora! Bom galera, eu queria antes de começar a responder as perguntas, mostrar pra vocês três coisinhas que eu deixei salvas pra mostrar nesse vídeo aqui. A primeira delas galera, teve um cara aí chamado Brilho Teste que me mandou uma mensagem no e-mail, que é claro que foi pra aparecer aqui aparentemente. Dizendo, cuidado na rua seu bosta, iremos te matar. Aí eu respondi né, dizendo o seguinte, te passo até meu endereço, só marcar a hora. Porque assim galera, quem não deve não teme, vem pra cima que você vai levar uma surra do cara. Será que isso é contato com uma ameaça? Bom, se for, você foi ameaçado. Porque assim galera, hoje em dia pra você ter medo de ameaça ou algo do gênero, você tem que ser muito idiota, ainda mais se for vindo da internet. Ai ai, eu não vou explicar o óbvio. Dentro de uma panela galera, que eu vou expor aqui pra frente, estão usando o nick de Mistério TV. E galera, se vocês virem alguém chamado Mistério TV dentro de panela, você não precisa ser nenhum imbecil pra ter certeza de que não sou eu. Pensa comigo galera, usem dois neurônios só, só dois. Se o Mistério fosse estar dentro de uma panela, analisando coisas que acontecem lá dentro, ele realmente usaria o próprio nome? Ele seria idiota aí esse ponto? Não. Então beleza, tendo isso em mente, vamos continuar. Mistério? Ai o cara com o meu nick falou, sinto uma tesão nessa quênia. Por favor, não me hackeia, vão logo. Tipo, me beitando, tá ligado? E tipo, isso daí é uma print que me mandaram, porque senão eu nem ia saber que tava se passando por mim. E piora, tem mais. Uma tal de Darkzinha falou dentro do servidor que iria me destruir, sabe fazendo o que galera? Bom, vamos ler o que ela mesmo escreveu. Gente, bora destruir o Mistério TV fazendo a expose de dele. Vou fazer um chat falso de eu e ele. Então assim galera, o próprio pessoal desse servidor acaba se entregando no que vai fazer, mano. Dando uma dica de parceiro, tá ligado? O que vocês não planejam fazer isso? E fazem tudo isso sem contar em algum lugar público que eu possa ver. Aí vocês vão estar assim ó, mil anos luz do Mistério. Mas agora galera, blá 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 blá. Vamos responder essas perguntas maravilhosas que vocês mandaram pra mim no Insta. E é claro, se você quer aparecer aqui, é só você mandar lá no Insta do Mestre que eu vou te responder aqui com certeza. Não é uma pergunta, é só um obrigado. Estou fazendo que nem você e amo seu trabalho. Você sabe disso. Cara, tamo junto, muito obrigado. E assim galera, eu vou deixar o nome de vocês censurados exatamente pra privacidade de vocês. Pra ninguém irem atrás. Pra ninguém ir atrás. Ai, desculpe meu vocabulário informal. A do A do A do. Quem usa máscara é viado. Eu namoro. Ha 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 ha. Dessa vez você se fu... Me daria um beijo? Você tá maluco, cara? Ou cara, não dá pra saber com essa foto. Mas não. O Chamito Land não é panela e eu posso provar. Eu nem sabia que tinha um servidor com esse nome. Mas ok. Por que não faz mais vídeos envolvendo a comunidade do Telegram? Tem muita coisa pior que a DER lá. DER pra quem não sabe, uma panela que foi exposta aqui no canal há pouco tempo, galera. E sim, de fato no Telegram tem muita coisa pior que eu mesmo já me deparei. Só que é assim galera. O Telegram é um lugar um pouco mais perigoso, entendeu? Mas é claro que brevemente vai começar os expos de Telegram aqui no canal também. Fiquem sossegados. Planeja aumentar a frequência de vídeos do canal? Não. De certa forma não, galera. Porque eu presto pela qualidade do material upado nesse canal. Então não. Pegar ex de amigo pode? Claro que não, mano. Só se você for um completo filho da p... Mistério, é verdade que você namorou uma menina de 12, 13 anos. Estavam falando sobre isso recentemente. Cara, eu não sei como é que eu vou explicar o óbvio. Tipo, pela vigésima, centésima vez. Não, galera. Não é. É bait. Mistério, qual sua cor favorita? Vermelho. Edite, né pai? Um beijo, mestre. Você é o melhor. Tamo junto. Trabalha em que, Mistério? Além dos vídeos. Caso você já tenha dito, eu posso ter esquecido. Não, eu nunca falei com que eu trabalho fora dos vídeos desse canal. E também é uma particularidade que se eu contar, provavelmente podem me encontrar na rua e me meter a porrada. Então eu prefiro evitar. Mas assim, galera. É um trabalho legal. É um trabalho até que eu gosto de realizar fora do Mistério. Dá um dinheiro bom também. Enfim, galera, estudem que vocês podem chegar onde vocês quiserem. Sim, o mestre faz faculdade de programação pra ser muito mais multibilionário. Quem dera se o mercado fosse assim, hein? Manda um recado para alguém sem mencionar nomes. Você aí, meu queridinho de panela. Na verdade, minha queridinha de panela. Tá achando que o mestre não tá indo atrás pra acabar com essa porcariada que você tá fazendo? Fica ligeiro. Isso também vai servir pra um cara. Fica ligeiro você também. Porque a gente reuniu muita prova e quando a gente solta a bomba pro delegado, meu amigo, o negócio fica maluco. Então fica ligeiro, galera. Só esse recado aí mesmo. Mistério, qual a sua opinião sobre as pessoas que fazem símbolos nazi e são negras? Idiotas. O que você vai fazer quando chegar a 100k? Postar vídeo. Quanto CM você tem de R ou LA? O suficiente. Oi, Mistério, você namora? Com certeza. Qual o seu objetivo com o canal e o que pretende fazer se o canal não der certo? Manda salve. Cara, é o seguinte, o canal dando certo ou não dando vai continuar saindo o vídeo porque eu faço por questão de gostar. O Mistério sempre deu prejuízo. Agora que ele tá começando a pagar os custos que eu já tive. Então, vai continuar tendo o vídeo dando prejuízo ou dando lucro porque eu faço porque eu quero e gosto. Qual a sua idade? Não tenho muita criatividade pra pergunta. Cara, eu tenho 18 anos atualmente. Tem algum paneleiro em mente pra fazer vídeo? Vários. E tá tudo separado ainda. Tem alguma dica pra quem vai começar a faculdade agora? Olha, a dica do mestre essencial pra quem vai começar a faculdade é o seguinte, guys. A faculdade é um bagulho que se você ficar moscando, ai que eu vou na festinha, ai que hoje eu vou sair com os amigos, dar um rolê. Mano, não faça isso, cara. A faculdade vai literal definir o seu futuro, entendeu? Não acredita muito nesses papinhos aí de, ai, vai entrar pra internet e tal, vai ganhar muito dinheiro, galera. Foquem na vida real, ok? Lá é certeza que vai dar certo. Na internet nem todo mundo dá certo. Então foquem na faculdade, estudem, peguem uma disciplina, uma matéria ou algo que vocês realmente gostem, porque senão vai dar zebra. O que é a vida? Olha, eu realmente não sei te explicar porque é um assunto muito complexo. Você não recompensado de alguma forma por ajudar nas investigações contra os paneleiros. Não, galera, não sou recompensado por nada. Eu faço mesmo por hobby e por falta do que fazer. Você acha que antigamente a internet era melhor ou os hackers se escondiam mais? Galera, eu acho que os hackers realmente se escondiam muito mais antigamente, né? Do que hoje em dia, porque, pelo amor de Deus. E sim, antigamente a internet realmente era melhor, cara. Era tudo mais limpinho. O que você acha sobre o King ser preso, vulgo mijão? Eu acho que, cara, se ele realmente cometer os atos que todo mundo está dizendo, ele tem que ser preso. O mestre ajudou uma menina a abrir o boletim de ocorrência pelo que ele fez com ela, de acordo com ela. É claro que se isso for julgado, comprovado e ser lidado como verídico, ele vai pagar pelo que ele fez. Então, assim, se a pessoa vai lá e comete um crime, merece ser funida por isso. Entendeu? Pronto. Então, minha opinião é o seguinte. Justiça prevalece. Qual paneleiro você mais odeia? Todos eles. É tudo a mesma raça, cara. Você sente medo desses paneleiros? Eles podem ser mais violentos do que parecem. Bom, cara, se eles podem ser mais violentos do que parecem, eu convido cada um deles a entrar na minha casa armado pra ver o que vai dar. Eu duvido que eles consigam a minha cabeça. Duvido. Mistério, eu sou obcecado em você. Isso afeta a minha vida pessoal? Com certeza. Isso é claro. Mistério, te amamos. Os panelinhas vão cair. Amém. Amém, senhores e senhoras. Mistério, você se vê fazendo alguma outra coisa além de humilhar os paneleiros? Sim. Humilhar outros paneleiros. Essa foi muito boa. Na sua opinião, por que paneleiros têm essa fixação em coisas mórbidas, tipo se cortar ou mutilar animais? É porque, galera, eles não têm nada pra fazer da vida. E como são, tipo, vagabundos, não têm estudo, não têm com o que se preocupar na vida, geralmente têm problemas familiares também e tal. É claro que isso não é uma justificativa pra se tornar um retardado na internet. Mas a maioria tem esse genótipo aí. E assim, galera, eu acho que, realmente, se eles tivessem uma surra vendada, nada disso aconteceria. Mas, é claro, isso é só minha opinião. De onde você é, São Paulinho, cara? Os paneleiros antigos viraram gente? Não, nem um pouco. Todos eles ainda continuam fazendo coisas ruins. Messi, você acha que aumentou ou diminuiu o surgimento de panelinhas? Cara, diminuiu e muito. Agora o pessoal tá tendo até medo de ter panela. Até hoje eu fico rindo dos memes do King sendo preso. É normal? Cara, é. De certa forma, é. Já teve algum paneleiro que acertou alguma informação pessoal sua? Até hoje não teve um. Tipo, zero. Nem um. Eu tô invicto. Até dos meus ADMs, de um dos meus ADMs já pegaram e agora do mestre, nada. O Gon continua fazendo aquelas atrocidades? Cara, pelo que eu estou sabendo, não. Agora, se surgir provas e tal, ele vai pagar. É simples assim, galera. Gon, pra quem não sabe, fez diversas atrocidades aí com animais e tal. E até com algumas garotas ameaçando. Enfim, tem bastante vídeo aí sobre ele no canal, guys. É só vocês voltarem aí assistir. Como você se sente a passar dos anos prendendo e expondo paneleiros? Cara, eu me sinto incrível. Porque como eu nunca fiz parte dessas porcariadas e eu sempre avisei todos eles que todos seriam pegos. Eu me sinto muito feliz. Porque eu posso chegar em cada um e falar assim. Eu avisei. O que te inspirou você a fazer vídeos contra os paneleiros? Manda salve pra Vampira Angolana. Um salve aí pra Vampira Angolana. Cara, o que me inspirou a fazer os vídeos foi literal ver que ninguém tinha coragem de fazer esse tipo de coisa na internet. E aí, o que eu falei? Mano, eu vou ser o primeiro retardado a fazer isso. E bom, deu no que vocês estão vendo aí. Qual é a panela mais patética que você já falou nesse canal? Sem sombra de dúvidas, assista em X. Porque só tinha idiota ali dentro. Era gente gritando em cal. Ah, era... Era... Sem brincadeira, galera. Era o servidor mais estranho mesmo. Era a assista em X do King. Já ouviu falar sobre um grupo chamado TSB no qual os membros ameaçam crianças com dados? Nunca ouviu falar, mas agora o que você disse vai ser investigado. Você já pensou em combater contra a Deep Web? Já e eu me cago literalmente. Porque contra a Deep Web, ó... Tchau, obrigado. Qual foi o maior medo que você pode ter dado em algum usuário na internet fazendo má as pessoas? Falar que eu vou literalmente colocar a polícia atrás dele. Só. Já teve vontade de fazer idiete um paneleiro de uma forma muito brutal? Sem sombra de dúvidas. Acho que todo mundo. Como você consegue ser tão épico assim? Ah, não sei, cara. Muito obrigado aí pelo elogio. Eu fico muito maluco. Como que tá a caça aos paneleiros? Cada vez mais forte. Brevemente, gente. Vai sair um vídeo que é assim. É bem mais pesado que o normal. Mas vai sair. Pergunta aleatória. Você torce pra qual time? Se eu aparecer no vídeo, manda salve. Um salve aí pra quem fez a Question for the Mestre. E aí, galera. Eu torço pro Flamengo. Entendeu? A máscara é vermelha e tal. Mas assim, não é torcer de assistir porque eu não assisto futebol. É mais por assim. Familiares do Mestre torcem. Então o Mestre também tá torcendo junto. Mas eu não acompanho futebol, não. Não sei nem quem joga no Flamengo atualmente. Por que você não fala o seu nome? É porque, tipo, iriam atrás de mim, sabe? Tipo, tentar invadir minha casa. Roubar meu computador. Vai saber. Pretende mostrar o rosto? Se sim, quando? Não, não pretendo. Nem não existe meta. Não existe nada, galera. Não vou mostrar o rosto. E é isso aí. Mistério. Como você consegue ser perfeito em cada passo que dá? Não sei. Mas eu acho que a resposta certa é não errando. Galera, uma dica que eu vou dar pra vocês aqui levarem pro resto da vida. Nunca faça algo que você possa se arrepender lá na frente. Ah, que meu amigo tá me oferecendo um negocinho aqui diferente pra mim experimentar. Ah, o Mistério falou pra mim não fazer algo que eu posso me arrepender. Sempre lembrem disso, galera. Sempre. É sério. Olha no meu olho, galera. Olha no meu olho. Se alguém vir te oferecer coisa errada, você vai falar assim, ó. O meu mestre Mistério falou que pra mim nunca fazia algo que eu possa me arrepender. E por isso eu não vou fazer. Tá entendido? Pronto. Agora que vocês olharam no fundo do meu olho, o negócio tá combinado. Mistério, você é fascista? Não, cara. Eu não sou fascista. Mistério, quando você vai aparecer no Fantástico por causa do bagulho do Discord e tal. Galera, eles não querem dar créditos pra canalzinho de YouTube e tal. E eu também não quero aparecer na... Mas é uma opinião minha. Eu posso simplesmente não querer aparecer em um certo canal. Mas assim, galera. É porque eu não quero ter muito reconhecimento quanto a isso também. Eu gosto de deixar os créditos, galera, de fato, para os policiais que estão investigando, recebendo provas, acolhendo e indo atrás de vítimas, ajudando a prender esses grandíssimos filhos da p***. O que eu faço nesse canal? Basicamente, galera, é contar pra vocês o que acontece. Os créditos são, de fato, para policiais. Não existe grupinho de Instagram que ajuda a prender essas coisas e tal. Galera, tudo bait. Quem prende é a polícia. Quem investiga é a polícia. Então é isso aí. E bom, eu acredito, galera, que esse vídeo já tenha chegado ao fim. Eu espero que você realmente tenha gostado desse formato dinâmico respondendo a perguntinha. Nada muito escondido, deixando tudo bem aberto. E se você quiser aparecer no próximo vídeo, é só seguir o mestre no Instagram, cara. Não é difícil. De forma alguma é difícil, cara. É só seguir. E vira mesmo se aparecer no final do vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E aquele abraço misterioso que é sensacional. Falou. Tchau. 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 Tchau.